Rápido, o maluco, estão me ouvindo vocês? É, eu não falo mesmo. Mano, o maluco, pelo jeito, vai ter que vender para a Conce, tá ligado? Ele vai ter que vender para a Conce, eu tenho 1 milhão e 200. Eu vou ter que pegar por 1 milhão e 400 na Conce, tá ligado? Essa vai ser a minha milhão de garice. O que é bom a gente pegar, tá ligado? É literalmente que a gente tem que testar os carros, mano. É isso. E aí, rapaziada. Deixa eu perguntar, vocês já escutaram alguém falando aí sobre o negócio de sumiço de carro? Porra, tá ligado, Silvio? É que eu tô vendo um monte de bicicleta por aí. Peraí, 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 você já jogou? Já, pode ir lá. Muita bicicleta pela cidade. Pô, não sei. E o meu carro sumiu dentro da garagem? Ai, não. Comprei, 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 meti ficha na mina, viado. A mina ia comprar, eu comprei. Aí vai tomar no cu, filha das putas do caralho, senhor merda. Senhor falador de bosta do... Em vez de sangalo, roçano, 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 roçano.